Olá pessoal obrigado por assistir mais um vídeo do canal hoje eu vou falar um probleminha que eu tô tendo aqui com esse monitor LG é o modelo Fletron 2452V ok muito bem o que que tá acontecendo ele não está mais ligando certo conforme eu ligo aqui né ele não liga mais ele já passou por vários problemas aqui que eu digo que foi só aumentando o problema agora nem liga mais tá fica direto apagado mas ele no começo ele tava acendendo e piscando essa luz azul inclusive vou ver se eu consigo mostrar num vídeo por aqui tá muito bem o que que acontece ele fica piscando aqui um tempão tá eu liguei ele e ele não liga não adianta eu apertar o botão e não faz nada tá bom eu descobri um jeito de ele voltar a funcionar assim sem precisar abrir ele nem desmontar nem nada né na verdade eu vou desmontar ele para ver se algum capacitor o que pode ser se algum contato tal né mas tem um trambique que dá para você fazer por enquanto para tentar usar chega uma hora você deixa um tempo ligado vai demorar acho que uns cinco minutos aqui né eu vou cortar o vídeo tá mas o que que acontece aí essa luz fica fixa tá mas aí você não consegue apertar também tá então eu vou te mostrar a hora que a luz fica fixa vamos esperar ficar fixa muito bem como você pode ver agora ficou fixo o que que eu vou fazer aqui aqui atrás tá tem o cabo de energia eu vou puxar ele que ele vai desligar não mostrar aqui ó ligou certo todo preto e vou ligar de novo muito bem aí ligou ele de novo né que soltou o cabo e coloquei de novo e e aí ele volta a funcionar tá vendo tá aí depois que ele começou essa essa luz piscando e tudo ele começou ao que quando conseguia ligar com esse negócio de a hora que ele ficava parado azul você desligava e ligava o fio né desligava o fio de energia aqui atrás ligava aí voltava acender e funcionava a o computador e tudo né a transmitir o vídeo aí o que que ele aconteceu depois de não parar de funcionar isso daí de ele não fazer mais essa função ele começou a mostrar que tava no modo de energia e agora parou de vez então vou abrir ele vamos ver se eu consigo arrumar para abrir ele primeiro passo você vai virar ele né e vai desmontar o suporte se eu tiver com um suporte né provavelmente deve tá porque esse daqui não tem esse modelo não tem o suporte para Vesa né suporte para a parede nem nada então você vai soltar aqui tem quatro parafusos Phillips tá então você solta ele muito bem com a sua chave Phillips você soltou os quatro parafusos e agora solta o suporte né atenção depois que você soltou o suporte tem um parafuso Phillips bem aqui ele prende a parte da frente e embaixo tá então você tem que soltar esse parafuso aqui tá atenção nesse parafuso Phillips se for soltar lá a frente você não vai conseguir soltar tá porque esse parafuso Phillips segura a frente lá você tira ele muito bem agora você desvira o monitor parafuso Phillips meu já caiu aqui e agora você vai soltar toda a frente você pode soltar levantando aqui tá toda a lateral você toma cuidado porque se tiver ressecado o seu você pode quebrar a borda aqui ó nem o meu tá tá ressecado você acaba a quebrando a borda então vai com muito cuidado devagar senão você quebra essas bordas ou você levanta aqui no meio hora que tiver chegando tudo aqui nas pontas tenta abrir aqui por fora tá mas em princípio seria ó levanta aqui solta aqui ó ele tem umas travas tá vendo ó as travas ó vou soltar ó você levanta assim ó e vai soltando ó vai chegar aqui na ponta vai acertar o ideal é você pegar nas duas esquinas aqui ó tá e soltar ele o outro lado a mesma coisa tá pega as duas esquinas e levanta o meu seu forçar muito aqui o que aconteceu meu tava muito ressecado acabou quebrando e eu acabei forçando aqui a frente lembra que soltou o parafuso aqui tem que soltar senão você não abre aqui ó tá então você tem que soltar aquele parafuso cuidado tem um deve ter um flat cable em algum canto aqui se quiser tirar essa moldura também pode tirar mas não vai fazer muita diferença pela pregada na frente tá cuidado ó e você vai tirar essa parte de tudo ó tirou ah esse não tem o flat achei que tivesse depois eu vou até ensinar uma a gambiarra de colar isso aqui além do super bonder tá bom de colar isso daqui é muito bem agora que você vai fazer é muito bem agora que você tirou toda a frente aconselho você virar ele de novo ao contrário se você quiser você põe um pano né onde você tá trabalhando para não riscar o monitor nem nada como eu tenho coisa de vidro não tá nada sujo segura as duas laterais aqui para ele não cair todas as peças e desvira de novo desvirou agora a carcaça tá solta tá cuidado que tem flat tem um cabinho preso aqui ó tá então aqui aqui embaixo tem um cabinho preso não dá para te mostrar mas eu vou soltar aqui um adesivo aqui ó tá e tá preso num outro que é o conector do 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 fone de ouvido aqui tá mas aqui você tem um conector que dá para você soltar deixa eu ver se eu consigo virar o contrário para te mostrar aqui ó tá vendo ó ele aqui virou aqui ó ele tem um plastiquinho que você aperta assim aí você aperta ó e puxa vai em zigue-zague aqui ó tá cuidado para não importar alguma coisa ó tá vendo aqui ó deixa eu ver se dá para você ver tá vendo ó tem um um plástico que você aperta aqui ó que a trava tá mas você aperta e solta pronto você soltou a tampa toda muito bem soltou a tampa agora eu quero ver aqui vou desmontar essa tampa de alumínio aqui né tem que soltar pegar esses dois parafusos pelo jeito tá prendendo aqui que tá prendendo aqui né esses adesivos ó ó tá tem um monte de adesivo aqui tá segurando ó na verdade eu acho que é só aqui tá só na base do adesivo não tem nem parafuso você tá acompanhando comigo como é a primeira vez que eu tô abrindo também aqui tem um fiozinho tem que tomar cuidado placa entendeu então vamos tirar isso daqui ó cheio de fiozinho e conector então tá vendo ó deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui ó um monte de conector aqui ó tá vendo aqui a placa tava presa tá então vamos soltar os conectores aqui ó e pega uma chavinha e levanta aqui ó e solta os conectores cuidado porque pode estar ressecado então vai com cuidado aqui ó e aí você pode quebrar o devagarzinho ó a força aqui se aperta esse ó e vai soltando aperta aqui que levanta o coice tiver meio velho ressecado você ajuda com uma chave aqui ó tá tô ajudando aperta e levanta um pouquinho e vai fazendo zigue-zague assim ó ó ó uma coisa pronto soltou tudo soltou beleza beleza agora vamos ver se tá tudo solta ó ainda tem mais um negócio aqui ó tá eu vou virar o contrário aqui ó e tem um monte de coisa aqui ó um outro conector aqui tá vendo ó aqui ou ali você vê da onde você quer soltar 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 cuidado ó que são milhares de fio pequenininho e tudo então solte com muito cuidado ver se há necessidade de você soltar né e tudo tá então o que eu tenho que procurar eu vou mostrar pela minha pela minha pelo meu conhecimento de não técnico né de fusômetro que que acontece é alguma coisa para mim na fonte então não vou ver nada aqui desse lado que é aqui tá aparecendo que é placa de vídeo para parte de sinal de vídeo eu tenho que ver mais a parte de fonte desmontar a parte de fonte ver se tem algum capacitor que tá a inchado certo então vamos ver posso tirar esse conector aqui só para trabalhar melhor posso posso vir com a chave de fenda aqui ó tiro cada ladinho do conector aqui e vou abrindo com cuidado vou para cada lado ou não ou deixo assim e vou mexendo aqui em cima onde que eu preciso né primeiro eu não vou nem mexer ali que é muito fio pequenininho tô até com receio de quebrar certo então vou tentar soltar aqui esses quatro parafusos phillips que são a parte da fonte ó que entra tomada aqui certo então a parte da fonte tá aqui vamos lá soltar esses quatro aqui ó bom pelo que eu avaliei aqui aqui é a tomada certo e aqui tem um buraco ela deve sair só para cima assim ó tá então tem que tirar essa fita aqui também tudo na base de fita aqui pelo amor do garoto ó tá vendo ó que ela segura um ferrinho aqui ó tá e aí ó a placa tem que sair aqui ó tá vendo ó saiu para cima assim tá então aí solta a placa beleza aí soltei essa placa agora como eu não tô tendo acesso aqui ó a movimentar eu vou soltar eu vou soltar os conectores tá tem um conector que vem aqui aqui eu tô tendo um fio terra certo posso soltar da carcaça ali né e aqui posso soltar essa placa inteira ou soltar os conectores eu vou ver qual fica melhor para eu trabalhar aqui eu vou soltar eu vou soltar eu vou soltar por soltar os conectores tá tem um conector aqui mesma coisa aquele de aperto lá e soltar mas vou com calma tá tudo muito ressecado mas vou soltar em princípio soltar esse conector soltar esse conector e soltar o fio terra aqui muito bem aqui é aquele caso do conector que tem aquele se aperta tal e se tiver duro você vai com a chave de fio vou soltar zigue-zague soltou ele tá vendo ó você tá vendo aqui eu não tô olhando aqui ó você aperta aqui ele solta então você aperta se tiver duro você levantar ele apertar você ajuda com a chave de fio aqui ó eu já consigo virar a placa tá só para te mostrar ó deixa eu pôr mais para cá o que eu percebi aqui eu percebi que tem um monte de capacitor estufado aqui tá você vê o que acontece ele levanta que ele fica estufado aqui tá isso é que ele já foi o beleléu então eu vou ter que comprar ver todos os capacitores que estão estufados né está estufado aqui e comprar e trocar tá deixa eu ver se eu consigo mostrar de perfil ele aqui para você ter uma ideia ele estufado aqui ó tá vendo ó ele tá alto aqui ó desculpa ficar balançando aqui tá difícil né mostra tudo ó tá vendo ó alto aqui ó tá alto alto aqui ó ele tá estufado tá então eu vou ter que trocar esses capacitores no seu caso você vê o seu ó você vê cada modelo aí as inscrições nele e compra igual para substituir tá bom e aí você vê aí você vai vendo se os demais estão estão estufados também ó tá e aí ó está estufado também tá vendo ó esse daqui ó estufado né e aí você troca dá uma geral na sua placa uma higienização e em princípio eu vou ver esses capacitores estufados e vou trocar os que eu tô achando estufado aqui e aí vamos ver o que que dá e resolve o problema inclusive se você precisar no link na descrição tem um kit tá é com cinco capacitores tá que você vê aí clica em mostrar mais na descrição do vídeo e aí você vai ver o link para comprar que geralmente são esses cinco né que que estufam tá é mas lembre-se cada monitor tem um tipo de capacitor cada capacitor deixa eu pegar um aqui para te mostrar só para explicar mais detalhado cada capacitor tem uma uma nomenclatura etc e tal tá então por exemplo deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui ó ó ó tá vendo ó esse daqui ó 35 watts né volts desculpa né 35 volts e ele é 1000 microfarad tá então cada um que você for ver ali na placa tem tem uma uma especificação tá ó ó outra aqui ó aqui ó deixa eu ver cadê aqui ó ó 16 volts mil microfarads tá e assim por diante outra dica que eu vou dar na hora que você for trocar tá você tem que ficar muito atento o capacitor eletrolítico ele tem dois lados ele tem o negativo e o positivo tá como você vai identificar e você tem que ficar atento na placa também tá que vai ter tem placa que mostra o negativo e o positivo tá depois eu vou dar um zoom ali mas ó esse lado negativo o positivo por convenção o lado mais curto é o negativo tá e o mais comprido é o positivo você não deve inverter na hora de colocar na placa senão você vai explodir ele tá e aqui ó e geralmente geralmente não por convenção o que tem a faixa aqui tem uns que tá escrito menos aqui mas o que tem a faixinha é o lado negativo tá então estão todos aqui ó com o lado da faixa é o lado negativo e o mais curto é o negativo tá bom e na placa deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para você aqui ó na placa ó ó aqui na placa ó se você observar aqui ó tem uma nessa placa ó tem o positivo que é o lado claro aqui ó tá vendo e o negativo tá uma tarja negativa que consequentemente ó é a faixa aqui tá bom então é isso bom para trocar para ter melhor acesso a placa lembra que tava esse fio terra preso né ele tá preso com um parafuso philips aqui o que que eu vou fazer eu vou soltar esses dois parafuso philips aqui e puxar um pouco um pouco a placa para ter acesso com a chave philips aqui tá então eu vou soltar esses dois filips aqui ó e aqui essa placa vou deslizar um pouco para frente ó não preciso nem soltar ela só para me dar acesso aqui só para me dar acesso tá no parafuso philips eu vou soltar também ele pronto soltei o fio terra agora eu tenho a placa toda solta para poder trabalhar soltar soldas né e ficar melhor agora vamos para a troca dos capacitores eu aconselho é você e um de cada vez não soltar tudo de uma vez nem nada porque porque aí você vai ver a especificação de cada um tá vai conseguir ver em detalhe deixa eu tentar focar melhor aqui ó você vai conseguir ver em detalhe qual que está estufado por exemplo né esse ó aquele do fundo aquele esse ó tá você vai ver qual aí você vai ver a especificação de cada um e vai trocar o que você precisa então por exemplo aqui ó esse daqui ó esse daqui ó 25 vou trocar esse primeiro tá 25 volts 680 microfarad lembre-se que tem o lado negativo e o positivo tá essa minha placa aqui ela mostra a posição positivo tá vendo e esse redondinho preto é o negativo que é a tarja aqui tá então vou soltar esse primeiro vou virar a placa e vou ver aqui aonde que estão os dois as duas a as duas soldas dele tá tem placa que tem escrito por exemplo ó aqui ó c223 tá vendo ó e aqui ó do lado de cá ó c223 então você sabe que você tá soltando esse daqui ó aqui o outro ó aí tá tá a sombra aqui ó c203 aí você vai lá do outro lado ó aí você vai ver que você vai estar soltando aqui ó o c203 tá e assim por diante então vamos lá vou soltar aqui esse daqui primeiro tá ó como mostrando ali ó o c223 se eu virar a placa eu sei que o c223 são esses dois aqui tá aí você só precisa ficar atento o lado positivo e negativo você vai ver por cima a hora de soltar então ó vou pegar aqui o meu soldador e vou soltar aqui muito bem vou pegar aqui no c223 e ó e vou soltar a soldadinha aqui você pode até balançar o capacitor do outro lado ali para soltar soltar a outra muito bem ó soltar soltou um então vamos por etapas consigo te mostrar aqui ó soltamos né aquele de 25 volts 680 microfarad ok só para te mostrar também aqui ó ó só para te mostrar também aqui ó apesar que você já viu antes mas mostrando novamente ó ele tá estufado deixa eu ver se consigo dar o foco aqui ó tá vendo ó olha estufado tá então isso mostra que está danificado muito bem vamos colocar o novo o novo vou pegar o novo e muito bem tô com o novo aqui ó 25 volts 680 microfarad lembrando ó lado negativo e lado positivo tá aqui que você vai fazer você vai lá do seu outro lado da placa lá ó lembra que eu te falei ó que a placa tem placa que indica ó deixa eu tentar dar o foco aqui ó vou te mostrar ó a minha placa tá indicando aqui ó o positivo que é o lado de cá e o negativo é esse todo preto então você vai lá pega o negativo que tá aqui ó tá vendo ó lado negativo que essa tarja vai ficar desse lado e o positivo vai passar para lá tá ó ó agora ó coloco ele lá até o fim certo e aí vou pôr a solda nele para ficar preso certinho até o fim aí depois eu corto tá você pode puxar ele né põe a solda lá puxa outro lá põe a solda pronto soltou soldou soltou soltou não soldou né ó tá aqui ó soldado ó as duas partes tá vendo aí você vem e corta aqui que seu alicate corte esse excesso aqui tá prontinho ó tá aqui e o novo ó tá aqui ó retinho ó sem estar estufado né deixa eu dar o foco tá aqui ó tá vendo ó não tá estufado ó deixa eu pegar o outro aqui tentar comparar para você ver ó ó a diferença ó o antigo estufado da direita ó esse é o antigo antigo da direita estufado e o novo que acabou de colocar tá bom então é isso ó vou para os próximos aqui né trocar os outros estufados né trocar esse trocar esse trocar esse e mais esse outro aqui tá bom e todos seguem o mesmo processo tá aquele negócio lá vai ver o lado negativo lado positivo vai soltar pode identificar a numeração aconselho você soltar um por vez né seguindo aqueles passos lá de ver o lado do negativo né na placa aqui negativo positivo é o negativo no capacitor a tarja aqui né e se atentando a o volt as especificações né e o microfarad tá bom não inverte a polaridade você vai explodir o negócio tá vou trocar os demais aqui e depois vamos ver se volta a funcionar fazer a montagem de novo do monitor e vamos ver e volta a funcionar muito bem como você pode ver agora sem estar estufado nem nada já troquei aqui deixa eu tentar dar um foco melhor e um zoom aqui ó ó aqui ó todos trocados esses quatro né troquei esses quatro aqui ó tá vendo ó tem mais nada estufado tudo novinho certo e troquei mais esse daqui que também estava estufado tá bom agora vamos montar de novo e ver se funciona muito bem vamos ao processo reverso agora colocar a placa de volta lembrando que tinha soltado o fio terra aqui e lembrando que a tomada aqui vai desse lado tem que encaixar aqui então sua placa vai assim correto então vamos lá vamos prender de volta aqui o parafuso filips aqui ó que é do fio terra correto o fio terra coloquei de volta volto a placa na posição que tava certo e coloca os dois parafusos aqui de novo muito bem um vai aqui muito bem agora ó lembrando que a placa vai assim ó você tem esse conector certo esse conector vai aqui ó é que você tinha tirado na posição e aí você vai colocar ele direitinho olha direito lá coloca ele e acabou pronto prendeu ok esses dois estão ok temos mais um conector do outro lado que é esse daqui ó tá vendo ó é a mesma coisa você deita a placa lá e coloca o seu conector pronto placa toda montada agora você vai colocar ela de volta no lugar ó encaixando aqui ó encaixando aqui a tomada por cima certo e você vai colocar os quatro parafusos de volta aqui aqui ó quando você for colocar esse parafuso desse canto que é o da tomada aqui ele é um parafuso mais grosso tá e lembra que você tem que colocar aquela plaquinha uma plaquinha de alumínio aqui que ela vai aqui tá porque aí ela tampa aquela de levantar a placa e ela sair a tomada e é uma proteção tá que tem aqui nela aí você coloca ela ó ó senão depois vai ficar faltando peça vai falar ih onde que era mesmo essa peça aí tem uma uma borrachinha aqui se você conseguir colar se você tiver uma uma cola aí alguma coisa você põe ela de novo tá se ela permanece com a cola você também pode pôr ou passa uma tech bond aí e e só para prender ela tá é o que eu vou fazer prontinho aí você deixa secar e aí nós vamos inverter é para montar a placa é muito bem agora ó como eu tinha falado você vai desvirar né cuidado com aquele cabo lá que você tem certo e aí você vai desvirar ela como tava aqui ó aí você tinha todas as suas fitas prendendo aí você vê se tem uma outra silver tape ou como você vai prender de novo tá então vou ter que ver aqui que fita que eu vou pôr aqui de novo para prender mas em resumo é isso então ali na outra ponta deixa eu ver se tá pegando aqui não vou ter que mudar a câmera aqui lembrando ó na outra ponta ó a gente ia soltar todos esses conectores e vai colocar de volta todos eles todos eles de novo ó ó e só encaixar certinho né e empurrando vai com cuidado que sua peça pode tá ressecada e tudo para não Nem quebrando nem nada Vai fazendo o zigue-zague assim E você empurra ele Tudo conectado Como essa fita já está mais velha E desgrudou Ela não vai grudar mais Então vou colocar de novo Essa tampinha aqui Que estava protegendo E vou ver se eu acho Uma outra fita Para colocar no lugar Porque não vai nada preso com o parafuso Então é isso aí Como eu não tenho silver tape Vai um reaproveitamento Aqui De outra fita Que ela tem uma cola boa E vai aqui Pronto Agora vou pôr a Capa preta Que é a parte traseira dele Muito bem Agora vou colocar A tampa traseira Certo Lembrando que tem Aqui atrás O outro conector Né Que você vai colocar aqui Certo Colocou ele E aí você vai colocar A capa aqui Certinho Muito bem Colocou Colocou A capa toda de volta Aqui O que você vai fazer Vai virar ela com cuidado Né Tá Para encaixar Certifique-se Que ela está toda no nível aqui Encaixou direitinho Direitinho E agora você vai Encaixar Encaixar A frente Todos os cliques E assim vai Se você não colocar antes O que vai acontecer Você Você Vai colocar o seu Suporte aqui O apoio Né E aí você não vai conseguir Colocar ele Porque ele vai por cima O O Pezinho vai por cima Então primeiro Você vai colocar Este parafuso Né Pronto Colocou ele Apertou Agora você vai colocar O seu Suporte Encaixa ele Né E você vai pegar Os quatro parafusos Que você tirou E colocar Muito bem Aqui os quatro parafusos Philips E aí você vai lá E coloca Novamente Nos Lugares certos E aperta Depois de tudo apertado Aqui Aí você vai E testa Você também Antes de montar Tudo Você pode testar Antes se você quiser Antes de fechar tudo Né E aí se de repente Faltou Algum capacitor Que você vê Que não resolveu Você não tem que desmontar Tudo de novo Né Eu acho Que ir trocando Aquele cinco Já resolveu O problema Mas Vamos ver aqui Vou montar agora Ele no lugar Que estava E vamos ver Se vai funcionar Tá bom Muito bem Coloquei de volta No lugar Já liguei o cabo De força Atrás E o cabo De sinal E vamos testar Ver se Ligue Se está funcionando Apertou uma vez Acendeu o azul Não está piscando mais Né E prontinho Ligou Uhul Funcionando Beleza Você gostou Dá um curtir Inscreva-se no canal E acompanhe novos vídeos Um abraço Obrigado Então eu vou mostrar Uma outra Dica que é o seguinte Na hora Lembra que estava soltando Toda a moldura Acabou quebrando A moldura Do meu Monitor Lembra que eu falei Ah pode estar ressecado Cuidado na hora De tirar Então o que eu vou Fazer Eu vou colar Aqui Eu vou colar Ela aqui Com a cola instantânea Mas eu vou mostrar Uma outra dica Para fazer aqui Por trás Para ficar Mais rígido E tudo E não soltar Tão fácil Tá Então vamos ver Como que é Muito bem Você pega a sua peça Que quebrou E passa um pouco A cola instantânea Aqui Na lateral Tá Na outra ponta Você também vai fazer O mesmo processo Vai passar A cola dos dois Se você já quiser Passar nas duas pontas Se a sua quebrou Nas duas pontas Você vai lá Passa um pouquinho E tal E já cola Se a sua quebrou Se a sua quebrou Nas duas Você já faz Nas duas Ok Então é isso Vou colocar aqui E pressionar um pouco E deixar secar Aí depois eu mostro Qual que é aquela Outra gambiarra Na parte traseira Tá Aí você junta Do seu jeito Aí Melhor jeito Segura um pouco E aí Até Firmar Muito bem Agora que secou No meu caso Foram as duas pontas Que quebraram Secou uma ponta Deixa eu virar aqui Pra você ver E secou a outra Como você pode ver Tá aqui toda a emenda Passou a Super Bonder Qual é a dica Agora a dica Aqui Vou colocar Um tecido aqui Não dá pra você ver direito Isso daqui Porque tá muita iluminação Deixa eu tirar A iluminação de novo Aqui Ó É um tecidinho Isso daqui é uma luva Pra banho Eu vou colocar a imagem aqui Ó É uma luva pra banho Hospitalar Tá Aí isso daqui Junto Com A cola instantânea Vai virar tipo Uma fibra de vidro Vai ficar Duro Como Se fosse Uma fibra de vidro Tá O que você vai fazer Você vai cortar Um pedaço dela Né E vai colocar Tá Você vê Mais ou menos Ali o pedaço Que você vai precisar Aí você corta Do seu jeito Direitinho Bonitinho Ou feio Porque não vai aparecer muito Né E pra não atrapalhar também Tá Aí você vai cortar Um pedaço Essa minha tesoura Não tá muito boa Mas aí você vê O que você tem De melhor Ou não pra você Certo Aí você vê o tamanho Ó É mais ou menos aqui Ó Vou pôr em diagonal Aqui Né Tal E depois Você pode cortar Com estilete Depois alguma coisa Né E outro pedaço aqui O que você vai fazer Aí você passa Já um pouco Da sua cola instantânea Ali ó Certo Um pouquinho Tá E aí você pega Alguma coisa Você passar o dedo Vai grudar no seu dedo Vai ficar uma beleza Ó E vai Xuxando Tá vendo Ó Vai apertando Tá Em princípio Vai passando Esse pouquinho E ela vai umedecendo Tá Até cobrir Ou do tecido Um pedaço Colar a ponta Molhando toda a parte Ó Com a superbonda Tecbonda Cola instantânea Né Tá bom A marca Que você Que você Que você Que você Tá Muito bem Ó Molhou tudo Quer molhar mais Os outros cantinhos E tal Pode molhar mais E morre Pronto Agora É só Deixar Aí você aperta O tanto que você achar É só deixar secar Lembrando Se você quiser fazer Mais firme Você pode deixar Secar Essa daqui E fazer de novo Outra aplicação De outra camada Sobre essa Só essa Já seria o suficiente Você vai ver Como fica seco Inclusive se você quiser Você pode fazer Até um teste externo Em alguma coisa Né Fazendo com Com ela Ou num papel Alguma coisa Pra você ver Como ela fica Dura Tá bom Então é isso aí Esperar secar agora Ó Só pra te mostrar Eu vou fazer um pedaço Aqui ó Tá vendo que tá todo mole Né Todo mole Tá Certo Todo mole Só pra você ter uma ideia Como fica E aí eu vou Molhar Aqui com a Uma área Aqui ó Com a cola instantânea E vou deixar secar Só pra você ter ideia O que que O que que acontece Com ela Tá ó Umedeceu E como fica dura Tá Ó Tá saindo uma fumacinha Não sei se você tá vendo Dá pra ver Ó Tá vendo ó A reação Ó Uma fumaça saindo Ó Tá vendo ó Ó como ela fica Borbulhando e tudo É que aqui ela tá Sem estar grudada em nada Tá Tá Mas aí eu vou deixar secar Ó Borbulhando Vou deixar secar E aí você vai ver Como ela fica dura Cuidado com essa fumaça No seu olho O cheiro também Então É bom você Fazendo um lugar Ventilado Né Tá bom Por proteção Se achar Alguma coisa assim Ó Não deram nem 5 minutos Mas só pra te mostrar Ó Esse Ó Deixa eu apagá-lo Aqui ó Ó Esse é aquele pedaço Né Que amoleceu Ó Só pra você ver Ó Ó Ó Tá vendo ó Como ficou duro Ó Ó Ficou uma fibra De vidro Tá bom A mesma coisa aqui ó Deixa eu acender agora Aqui ó Só pra você ver Aquele Aquele pedaço lá Ó Olha Olha aqui ó Ó Ficou uma fibra De vidro Tá Não deram nem 5 Minutos ainda Ó Olha aqui ó Tá Ficou Uma fibra Então ele já tá Ó Não vou forçar muito Ó Mas só pra você ver Ó Já tá firme aqui ó Nem dobra Tá Mas se eu quiser Eu posso Colocar mais uma 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 camada Né Tá bom Eu não vou colocar Porque eu tô com receio Daqui ó Dessa parte Ou ela ficar muito espessa E acabar Não travando Tá Então aqui eu vou passar Um estilete só pra tirar Esse excesso E E assim Por diante Tá Vou ver os dois lados Aqui Tirar esse excesso Porque de repente Isso daqui encaixa E tá Não vai encaixar Beleza Uma De repente De repente E aí Ah De repente De repente Tauft O que é isso?